Tiago, as unidades básicas de saúde começam a vacinar hoje em São Paulo, idosos entre 80 e 84 anos. Vamos conversar ao vivo com o Vitor Moraes. O Vitor Moraes está acompanhando esse dia, essa manhãzinha. Em qual UBS você está exatamente, Vitor? E como está o funcionamento da operação por aí? Manhã é importante, viu, Adriana? Bom dia a você, bom dia a todos. Bastante gente nessa UBS que eu falo nesse momento na Bela Vista. As portas abriram, os portões abriram por volta das 7 horas da manhã e vão fechar até as 7 da noite. Movimentação bastante grande por aqui, por essa vacinação, né, dessa faixa etária dos idosos que tem entre 80 e 84 anos. A imunização para esse público começou no sábado, apenas em postos drive-thru espalhados pela cidade, em 82 amas. Mas por causa da alta procura e até de congestionamento de veículos, ali principalmente no posto drive-thru do Paquembu, o governo estadual e o municipal decidiram então reabrir alguns postos já ontem, o que não estava previsto. Segundo a Prefeitura, 8.500 idosos já foram vacinados, que tem entre 80 e 84 anos, até as 7 horas desse domingo. Também foi incluído um novo ponto de vacinação do Clube Hebraica na Zona Oeste, além dos cinco pontos já existentes. Nos próximos dias, um outro ponto de vacinação no esquema drive-thru também deverá ser aberto no Morumbi, na Zona Sul. Nessa segunda-feira, Adriana, também poderão ser vacinados os profissionais de saúde autônomos, acima de 55 anos, além de 3.500 funcionários da Prefeitura que atuam em serviços da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e lidam com a população de rua. Adriana.